Personalidades da música, da cultura e da política deram seu último adeus a soprano Monserrat Caballé, que morreu neste sábado aos 85 anos. Participaram da cerimônia que acontece no Necrotério de Le Cor de Barcelona, a Rainha Sofia da Espanha, o presidente do governo Pedro Sanches e o presidente da Catalunha Quintorra. Depois do funeral, está previsto que a soprano seja enterrada junto a seus pais no cemitério de San Adriano de Barcelona. O Ministério da Cultura prepara também uma dupla homenagem à Diva da Ópera, que vai ser realizada no Liceu de Barcelona e no Teatro Real.